Toda minha vida Seja puro e verdadeiro Quero a felicidade, seja como for Quero a pessoa certa no momento certo Tenho o coração aberto, esteirando o amor Quero a pessoa certa no momento certo Tenho o coração aberto, esperando o amor Sei que não é fácil encontrar alguém assim Mas a minha busca vai seguir até o fim Mesmo que seja preciso andar o mundo inteiro Tenho que encontrar um guia, seja onde for Quero a pessoa certa no momento certo Tenho o coração aberto, esperando o amor Quero a pessoa certa no momento certo Tenho o coração aberto, esperando o amor Sei que não é fácil encontrar alguém assim Mas a minha busca vai seguir até o fim Mesmo que seja preciso andar o mundo inteiro Tenho que encontrar um guia, seja onde for Quero a pessoa certa no momento certo Tenho o coração aberto, esperando o amor Quero a pessoa certa no momento certo Tenho o coração aberto, esperando o amor Tenho o coração aberto, esperando o amor Quero a pessoa certa no momento certo Tenho o coração aberto, esperando o amor